Foi nesse sobrado que a vítima foi encontrada morta. Ela foi identificada como Walter Pereira Natal, de 69 anos. A perícia esteve no local, encontrou garrafas de bebidas alcoólicas e muita bagunça. Impressões digitais foram colhidas na tentativa de identificar quem pode ter cometido o crime. O idoso estava sem contato há mais de 24 horas, o que deixou a família preocupada. Foi o sobrinho da vítima que encontrou o corpo do idoso jogado na cozinha da casa. Ele achou estranho que o portão estava destrancado. Quando entrou, encontrou tudo revirado. Walter Pereira estava com as mãos e os pés amarrados. Ele também foi amordaçado. A suspeita é que a vítima foi torturada e morreu por asfixia. O carro e a moto da vítima que estavam na garagem foram levados pelos bandidos. O carro do idoso aparece nessas imagens feitas na última quarta-feira à noite. O circuito de segurança mostra o veículo deixando o local em alta velocidade, com quatro pessoas dentro. Ele foi abandonado no setor ao lado, depois de um acidente. A moto também foi abandonada e recuperada. Como a suspeita é de latrocínio, o caso será repassado para a Delegacia de Investigações Criminais. Delegacia de Investigações Criminais.